Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 18 de dezembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá, querido peixes! Como você está hoje? O dia de hoje apresenta-se como um momento crucial na sua vida, com energias que indicam a conclusão de um capítulo significativo. Porém, também se percebe uma resistência interna, como se você estivesse prestes a se autoboicotar o seu próprio progresso. A chave para você agora é mergulhar em um estado receptivo e calmo. Em vez de forçar ações, você é incentivado a ouvir e receber orientações naturalmente. Você está em um processo de eliminação de crenças e energias passadas que não lhe servem mais, um passo vital para o seu crescimento pessoal. Grandes oportunidades estão se alinhando com você, conectando-se com os desejos mais profundos do seu coração. Um novo começo está no horizonte, uma oportunidade inspiradora que ressoa com a sua verdadeira essência e propósito de vida. É crucial que você se conecte com o seu eu espiritual e esteja ciente de evitar fortes identificações com o mundo físico. Ao fazer isso, você aumentará a sua vibração e atrairá para você os resultados desejados. A essência é entrar em sintonia com as necessidades do seu espírito e se livrar das crenças limitantes. Tente reduzir seu tempo de tela esta manhã, enquanto a lua de Capricórnio enfrenta Quiron, querido peixes, ameaçando desconectá-lo dos reinos materiais. Convide a diversão explorando novos cantos da sua vizinhança à medida que a noite chega e Luna se alinha com Urano, revigorando os sentidos enquanto busca emoção. Boas vibrações fluem mais tarde esta noite, quando o sol forma aspecto com os nodos do destino, pedindo que você se reconecte com suas aspirações mais elevadas, estabelecendo as bases para o que o amanhã pode trazer. Apenas tente não permitir que as opiniões dos outros o impeçam quando a lua ficar agitada. Tudo que você começar hoje certamente terá sucesso, não importa qualquer obstáculo que surge em seu caminho. Você será capaz de recarregar e restabelecer relações saudáveis com outras pessoas até o final do dia. Apenas traga uma mudança sábia em sua natureza, não tente estar no comando de todos os relacionamentos. Dê igualdade a todos e você será amado por todos. O dia seguinte é promissor. Os aspectos dão um impulso à sua vida emocional e devem libertá-lo do recente período de incerteza que o tem atormentado. Você não foi capaz de confiar em seu próprio julgamento. Por mais difícil que fosse, a dúvida devia ter servido para algum propósito. Talvez você deva usar sua clareza recém-adquirida para resolver suas experiências. O dia de hoje é forte para conexões, insights e descobertas que ajudam e capacitam você, querido peixes, especialmente em termos práticos. Mesmo assim, a lua passa o dia no seu setor social e diminuir a ênfase ou até mesmo abandonar as pressões para ter um desempenho e se destacar, mesmo que brevemente, pode ser muito revigorante. Você pode se beneficiar do tempo com pessoas ou grupos que realmente permitem que você seja você mesmo, ou pode se envolver em atividades que lhe permitam se sentir confortavelmente livre. Você pode se sentir conectado emocional e espiritualmente com as pessoas em sua vida. Compartilhar suas ideias, pontos de vista e crenças e ouvir as experiências de outras pessoas pode ser particularmente inspirador e agradável neste momento. Você está disposto a adotar uma nova abordagem para ensinar, orientar, aprender e se comunicar hoje. Lembre-se de que o potencial ilimitado está ao seu alcance. Aumente suas expectativas e livre-se de quaisquer crenças restritivas. Ao fazer isso, você abrirá as portas para mudanças positivas e estará mais perto de cumprir o seu propósito. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, a página de espadas. A página de espadas indica um dia em que a comunicação será fundamental. Pode representar a chegada de informações importantes ou a necessidade de buscar respostas e clareza em determinadas situações. Aspecto emocional, a roda da fortuna. No nível emocional, a roda da fortuna sugere que você experimentará mudanças notáveis. Essas mudanças, impulsionadas por forças externas ou kármicas, estarão a seu favor e o levarão a uma nova fase positiva em seus relacionamentos. Desafio do dia, o cavaleiro de copas. O cavaleiro de copas exorta você a manter um equilíbrio entre emoção e razão. Ao mergulhar em seus sonhos e emoções, lembre-se de ser prático e não permitir que a fantasia atrapalhe seu julgamento em situações importantes. Dica para hoje, o 6 de espadas. A presença do 6 de espadas sugere que é um bom momento para se afastar de situações passadas que não lhe servem mais. Abrace mudanças positivas e deixe para trás o que o impede de seguir em frente. Também é um bom dia para adicionar novas rotinas ou perspectivas à sua vida. Mensagem espiritual, a carta da lua. No reino espiritual, a carta da lua destaca hoje sua intuição e sensibilidade. Confie nos seus palpites e preste atenção aos seus sonhos. Pode ser um bom dia para se conectar com o seu eu interior e explorar aspectos mais profundos da sua espiritualidade. Hoje é um dia em que a comunicação e a procura de informação terão um papel crucial. As mudanças que você experimentará, tanto emocionais quanto práticas, estarão alinhadas com o seu destino e serão benéficas. Mantenha um equilíbrio entre suas emoções e sua lógica, afastando-se de situações passadas que não lhe servem mais. Confie na sua intuição e aproveite este dia para explorar aspectos mais profundos do seu ser espiritual. Tenha um dia cheio de harmonia e clareza. Peixes! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte! Com quem você deseja se reconectar, peixes? Pode haver uma chance de entrar em contato com um antigo colega, cliente ou mentor quando a lua em Capricórnio estiver em conjunção com Mercúrio retrógrado em Capricórnio em Trígono com Urano retrógrado em Touro. A interação pode começar de uma forma aparentemente inofensiva, como colocar a vida em dia e trocar gentilezas. Mas a conversa poderia tomar uma direção totalmente diferente. Como resultado, algo interessante pode surgir, o que pode lhe dar o que pensar sobre sua conexão profissional. Tenha a mente aberta para ver quais informações vêm à tona. Agora é a hora de pensar bem sobre as finanças. O que está impedindo você de atingir todo o seu potencial? Pense no que está impedindo você ou no seu caminho para alcançar seu verdadeiro potencial. Quanto mais você analisar neste momento, maior clareza terá. Não sinta que precisa viver em um estado de incerteza. Tenha cuidado com golpistas que podem estar à espreita na esquina. Sempre verifique e verifique tudo e pesquise antes de assinar qualquer coisa. A energia lunar é um pouco imprevisível no momento, então fique extremamente vigilante. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 18 de dezembro são 39, 25, 16, 44, 10, 37. Amor diário. Os ventos estão soprando em todas as direções, causando todos os tipos de clima turbulento, peixes. À medida que Mercúrio mental começa a rastejar pela sua 11ª casa solar de amizades, comunidades, networking e namoro online, não há dúvida de que algum drama está em andamento. Uma maneira pela qual isso pode afetá-lo é ouvir de repente velhos amigos ou até mesmo um ex que deseja relembrar algumas coisas, retirando pedaços de sua mente e coração do passado. Se você quiser ressuscitar o fluxo, vá em frente. Só não deixe a energia tóxica voltar à sua vida se ela estiver apenas repetindo os mesmos padrões. A lua está em Capricórnio e na sua 11ª casa. Como você pode permitir que seu relacionamento romântico seja um exemplo para os outros de como é um relacionamento ideal? Quando digo um relacionamento ideal, quero dizer aquele que se baseia na honestidade, onde ambos os parceiros sentem permissão para serem eles mesmos total e completamente, enquanto se desafiam constantemente a crescer. Você pode pensar que meu relacionamento não é algo para ser exibido ou exibido para o mundo exterior, mas todos nós poderíamos usar mais exemplos de relacionamentos bem-sucedidos. Portanto, compartilhar isso com a palavra a partir de uma intenção positiva seria verdadeiramente um presente para todos. Deixe que o amor entre você e seu amante brilhe para todos. No trabalho Sua capacidade de se comunicar de forma eficaz no local de trabalho parece ter sido afetada devido a algumas ações tomadas contra você. Você pode ser acusado de violar a confiança e a confidencialidade da organização com a qual trabalha. Mantenha a calma e tente considerar as necessidades das outras pessoas. Em breve isso funcionará a seu favor. Hoje é um bom dia para se perguntar estou onde quero estar na minha carreira. A lua está em Capricórnio e na sua décima primeira casa. Se você sente que não está, por que isso acontece? Agora, o que é ainda mais importante do que refletir sobre onde você quer estar, é agir, como nos passos necessários para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que quer que aconteça te chame para ser o que você faz no trabalho, trabalhe nisso paralelamente como um hobby. Saúde É provável que a saúde esteja bastante estável hoje e os pequenos problemas que você tem enfrentado nos últimos dias desaparecerão. No entanto, é necessário proteger-se contra doenças menores que podem desenvolver-se hoje. Se você os ignorar, eles podem crescer em proporções sérias. Por outro lado, uma intervenção oportuna pode facilmente resolver estes pequenos problemas. A influência planetária de hoje ajuda você a apreciar a beleza de forma proativa, incentivando-o a ser criativo. Peixes Não se intimide com projetos que o ajudem a envolver seu centro criativo e intuitivo. Este é um ótimo dia para escrever, desenhar ou qualquer forma de criação. A apatita é uma pedra que estimula o entusiasmo pela vida, permitindo sentir gratidão pelo mundo e pelos entes queridos ao seu redor. Leve um pedaço de apatita com você hoje para ajudá-lo a ver o mundo com uma sensação de admiração. O salmão é rico em ácidos graxos ômega 3 e proteínas que irão mantê-lo energizado hoje. Experimente hoje colocar salmão grelhado ou enegrecido sobre uma salada de espinafre com vinagrete de mirtilo para uma refeição decadente. Família e amigos A deusa do sistema solar e os planetas que trazem uma sensação de nutrição estão brilhando em seu signo hoje. Dê ao seu amor uma sensação reconfortante. Faça seu amor parecer importante. As posições planetárias protegerão sua vida amorosa. É o momento perfeito para aproveitar a glória do amor. Hoje vocês podem passar algum tempo pessoal e íntimo um com o outro. Sua atenção será desviada do quarto e focada na sala de reuniões agora. A bela lua nova de hoje cai em Capricórnio e ilumina sua 11ª casa de carreira e ambição profissional, enchendo seu tanque de fogo e dando-lhe o impulso para subir rapidamente na grande escada da vida. Escusado será dizer que este trânsito não destaca exatamente o amor, mas isso dificilmente quer dizer que você não receberá nenhum nas próximas semanas, apenas que estará muito ocupado e se esforçando muito e possíveis horas extras para fazer um projeto decolar. Se você encontrar tempo para fugir do trabalho e passar algum tempo a sós com alguém especial, melhor ainda, quando você está se esforçando tanto assim, você merece receber algo em troca do universo. Compatibilidade No trabalho câncer Apaixonado virgem Com sorte, leão Sua cor da sorte hoje Granada Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!